Sobre o canister, é incorreto afirmar que este dispositivo... Então vamos lá, que falta um dispositivo aqui para ficar mais fácil, né? Canister, que equipamento é esse? Onde ele fica? O que ele faz? É isso que a questão está pedindo. Só peço para você prestar atenção nisso aqui, ó. Incorreto. A questão está querendo saber qual que é a alternativa incorreta. Vamos ver? Absorve os vapores do combustível. Sim, o canister fica junto ao tanque de combustível e a finalidade dele é absorver os vapores de combustível. Envia os vapores para a câmara de combustão? Isso, ele pega esses vapores, que no caso seriam dispersados no meio ambiente, e envia para a câmara de combustão, que é para ser queimado. Também serve. Impede que gases se dissipem no meio ambiente? Sim, os gases do combustível, vapor de combustível ou gases, também serve. Converte gases tóxicos em gases inofensivos? Não. Aí já é a função do catalisador, que é outro dispositivo. Então a alternativa D é a incorreta. O canister não tem a função de converter gases tóxicos em gases inofensivos ou não nocivos. Combinadinho? Então guardem bem isso. O canister não é um termo tão comum, não é um dispositivo tão conhecido. Aliás, poucos condutores e proprietários de veículos sabem que existe esse dispositivo, ou então sabem onde fica esse dispositivo e para que ele serve. Então já estão sabendo isso, estão conhecendo. É uma coisa bem técnica, bem do interior mesmo da parte mecânica, mas é importante você conhecer, você que está retirando a sua habilitação agora.